Platina! Você tá achando que isso é bom então Platina caindo junto com o Alpha? Meu amigo, sai de perto de mim Platina Você quer segurar pontinho aqui na central? Ó Rambão, olha aí, 94 meu amigo Cadê? Abriu o mapa do tesouro perto de mim Platina Opa, estão brigando aqui na direita O Alpha vai chegando Sai, 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 sai O Alpha desgraçado, 50 pontos Hahaha, gente Ficou bravo, mas não adiantou Já pegamos aqui o nosso toque O Alpha já avistou mais um Platina correndo ali Será que ele vai correr? Não sei O Alpha agora tá jogando de crossball O Alpha agora tá jogando de crossball Porque Agora não é mais crossball, agora é a lança Agora é o lança É o lança flecha Porque agora é o lança e o flecha Porque agora é o lança e o flecha, né galera Porque agora você tá na guarda Eita, meu amigo Opa Você vai morrer Meu amigo do céu O Alpha já chegou ruchando Não Não Não, moço Moço Platina Platina esgraçada Achou que levar o Alpha assim tão facinho Tão facilmente desse jeito Platina Não é assim que começa Platina Não é assim que conversa Não é por esse lado Platina Tem demência? Corre, bem corre Que o Alpha tá chegando Vai meter aquele ruchadão em você A flecha Bem o Alpha Opa Sai pra fora Platina Sai pra fora O Alpha já tá aqui fora te esperando Meu amigo Sai pra fora Isso aí vem ele Tem Já não foi bugou tudo Essa flecha desgraçada Até aprentou puxar de novo Não foi Meu Deus Outra flecha essa foi Mas foi errado Tem Ai minha puta Platina subiu pra baixo Desceu pra cima Foi pra esquerda Foi pra direita E continuou pegando fogo Tá pegando fogo bicho Igual a bosta Ai filho Ai me bateu nas boas Desgraçado Opa Opa Tem um Platina ali na janela Tava esperando que eu vou de bocão pra ele Mas eu não vou não Já cheguei aqui nele Meu amigo do céu Platininha Deixou um gelo pra trás Platina Cadê você meu amigo Vai lutear o O carinha que eu matei Platina Você tá achando que você é quem rapaz Oxe parece que ele tá lagado Que foi Platina Tá sem internet aí Ah mano Ih só passou o size agora né Pula aqui Vamos pular aqui Corre Platina O Alpha tá chegando bem Olha os pontinhos meu amigo Ih só pra dizer hoje Eu não perde tanto ponto Cadê você Platina Eu sei que você tá aqui Tá ali tá ali tá aqui Onde é que você tá meu amigo Tô puxar aquele capa não foi Pegou o corpo Voltou meu Deus Tá sem internet Tá lagado Caralho Platina agora você morre Já escutei o outro ruxando aqui perto Dropou do carro Meu Deus do céu Cadê você Platina Tá ali tá aqui não tá Onde é que você tá Platininha O Alpha já vai pulando igual uma gazela Vamos chegando aqui Vamos pegar ele Pega as coisas do Platina Meu amigo do céu Meu amigo do céu Cadê esse Platina Será que ele tá ali atrás da pedra Meu Deus do céu Opa Já achei você Platininha Devia ter ficado quietinho Ah mano amostei Ai minha puta Pega ali um fogo Alpha desgraçado Já jogou outra flecha aqui Já errou Meu Deus do céu O Platina tá desesperado Pensando que vai perder os pontinhos dele Olha só Tem mais duas flechas Meu Deus do céu Será que não vai acertar essa? Já errou de novo Meu amigo Vamos tentar enxergar agora Joga o gelinho aqui Jogou errado pra caramba Meu Deus tá lagando tudo Tá bugando Tem um aqui nas costas O Alpha já chegou de novo Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Morreu com a bosta Então você é desse que atira nas costas então Platininha Você é desse que atira nas costas então Platininha Vamos ver se você é bom mesmo então Vamos descer aqui de bocão pra ele Não puxa o capa agora Não puxa mais nunca Meu Deus do céu Faz desgraçado Meu amigo A internet tá bugando tudo Tá lagando tudo Vamos jogar Ami A granada A bomba A bomba A bomba Tem mais uma ainda Ai minha ca... Oxe o louco Capa de grota 37 Que que é isso caramba Pelo amor de Deus Arruma aí caramba Ai meu Deus do céu Tentou puxar de capa Não foi Joga gente Tá lagando tudo Meu Deus do céu Puxar um capa Não foi Morreu com a bosta Platininha Joga um gelinho aqui só pra garantir Vamos pegar esse carro aqui Vamos lá pro meio da safe já Porque... Já vai ter que arrujar esse carro Não vai dar Vamos lá pro meio da sua Que bom! A raiva Que bom! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí